Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? A gente espera que esteja tudo bem, certo? Hoje nós vamos trabalhar a nossa disciplina de ciências, tá certo? Antes, como vocês já sabem, o dia hoje é terça-feira e a nossa data é a data 18 do mês de agosto, mês 8, tá certo? Turma, semana passada a gente trabalhou um assunto que é muito importante, né? Porque ele fala também sobre a questão da nossa higiene, tá certo, turma? Então, hoje a Tia Verona que eu trouxe, né? Hoje eu trouxe a lançamento de um estojo aqui, certo? Uma MSSR, onde tinha guardado algumas coisas da Tia Verona, tá bom? Então, eu trouxe hoje para que esse conteúdo, ele seja bem significativo para que vocês consigam entender bem direitinho, tá certo? Então, vamos ver o que a Tia trouxe aqui. Aqui, ó, as coisas da Tia Verona, tá certo? A Tia Verona trouxe aqui alguns outros, né? O que eu preciso e o que vocês também precisam em casa, ó. Caixinha de sabonete, nós precisamos ter, né? Sabonete, que é, a gente utiliza para a nossa higiene, né, pessoal. A Tia Verona trouxe também aqui o shampoo, que nós precisamos para nós lavar os nossos cabelos, né? Que não pode deixar os nossos cabelos sujos, né? E a Tia também trouxe, que a gente também tem que usar, né, o nosso desodorante, né? A gente precisa usar. Vocês são perfumes, né? Que a gente tem que utilizar para ficar aí cheiroso, para a gente se manter lindo, né? E a Tia também trouxe aqui algumas imagens, para que vocês possam ver, ó, a uso dos nossos, né, das nossas... Da higiene, né, os objetos que a gente precisa. Ó, nós temos o sabonete e escova de dente, que nós precisamos. Também utilizamos toalha, tem o pente, a gente pente os nossos cabelos, né? Então, a Tia colocou aqui a água, né, essa imagem aqui, porque é para a gente tomar banho. Para a gente poder escovar os dentes, né? A gente utiliza a água, certo? Como então, tudo isso nos auxilia, né, na nossa higiene. E a gente precisa ter bastante cuidado, porque temos que tomar banho todos os dias, três vezes ao dia. Nós temos que lavar as mãos antes das refeições. Nós temos que escovar os dentes. Por quê? Porque os dentes, turma, que a gente não escovar, a gente acaba deixando comidas, né? Certo? E aquelas comidas ficam no nosso dentinho, onde vem a carne, né, para fazer a festa. Então, além de escovar os dentes, nós temos o fio dental, que a gente tem que passar entre os dentinhos para tirar o resto das comidas. porque a escova, ela não vai muitas vezes aonde fica o quê? O resto de comida, que é entre os dentes. Então, a gente tem o fio dental para a gente estar passando. E é importante fazer isso, porque quando a gente não faz, a gente vai começando a sentir dor. 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 Então, já é a carne, né? Fazendo ali a festa para começar a comer nosso dentinho, estragar o nosso dente. Por isso que a gente tem que escovar os dentes e usar o fio dental, certo? Tomar o bando, deslavar o cabelo, manter o cabelo sempre limpo, tá certo? Para a gente não criar a questão de cascas, o cabelo da gente. Então, temos que ter bastante cuidado nessa parte de higiene. E também, gente, não só essa questão, nós precisamos também lembrar que a gente também mantém uma boa saúde quando a gente dorme bem. A gente também precisa lembrar disso. Nós precisamos dormir bem. Porque o sono, quem não dorme direito, prejudica a saúde, certo? Às vezes, você acorda no escoço, você acorda abusado, você não tem energia para você desenvolver as atividades. Então, a gente precisa ter bastante cuidado quando essa questão do dormir e quando a questão da nossa higiene, tá certo? Vocês vão em casa fazer aí uma atividade, certo? na página 46 do livro de vocês. E a tiveta vai explicar aqui para vocês, certo? Peguem aí o livro, tá bem aqui, ó. O livro é de ciências, tá certo? Então, vamos lá. Faça um desenho ilustrando uma atitude que devemos tomar para manter a boa saúde. Depois escreva qual foi a ação desenhada. vocês já sabem que a nossa aula é falando sobre a higiene, mas que também nós temos que ter o quê? Atitude, né? Para manter a boa saúde. E uma do que eu falei foi a questão de dormir, né? Dormir uma boa noite de sono, descansar um pouco, certo? E nas imagens de vocês, como a tia já explicou, da questão da higiene, escovar os dentes, tomar banho, né? É, lavar as mãos. Ah, e também cortar as unhas, nós também temos que cortar as unhas, certo? Para a gente manter elas sempre limpinhas. Tá ok? Então, aí vocês vão pensar em casa e vão desenhar aí qual é uma atitude que a gente deve ter para manter a boa saúde. Na outra questão, ligue Pedro aos cuidados que precisamos ter para uma boa saúde. Então, tomar banho todos os dias, dormir tarde, acordar cedo, vocês acham que isso aí é? É, lavar as mãos de comer. Usar sempre roupas limpas. Comer ou ficar no chão. A gente pode fazer isso? Não, né? Andar com a roupa suja. Não. Manter as unhas limpas e contadas. Sim, né? Não manter. Lavar e pentear bem o cabelo. Hum, hum. Escovar os dentes apenas quando acordar? Não. E aí? Dormir tarde, acordar cedo? Não dormir, né? Comer ou ficar no chão? Não. Então, aí vocês ligam, certo? Somente os cuidados que precisamos ter para uma boa saúde. Vocês vão ligar o peito, tá certo? Essa aí vai ser nossa atividade de casa. Tá bom, turma? Então, que vocês possam aí na casa de vocês assistir um vídeo sobre sobre o que devemos fazer, né? Essa explicação da Tia Verônica, vocês também podem aí em busca de mais conhecimentos. Podem assistir vídeos falando sobre a higiene, tá bom? Então, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.